Na madrugada desta quarta-feira, enquanto o restante da nação velava os mortos de Medellín, a Câmara dos Deputados aproveitou a redução da vigilância para desferir punhaladas na Constituição e bofetadas na cara do país que presta. As malandragens que desfiguraram o conjunto de medidas anticorrupção, chancelado por milhões de brasileiros, confirmaram que medo de cadeia induz ao suicídio político. O troco será dado neste 4 de dezembro pela voz das ruas. Os espertalhões do Congresso e o presidente Michel Temer, que prometeu vetar vigarices engendradas pela grande bancada dos fora da lei, saberão que o povo segue acordado. Multidões de indignados vão avisar aos fugitivos da Odebrecht que ninguém conseguirá impedir o avanço da Operação Lava Jato.